Olá, tudo bem? Sou o professor José Domingos, professor do Acadêmico News, professor de História. Nós vamos aqui nessa ocasião fazer uma correção de umas questões do PSS-1 para os alunos do Gabarita vestibulando. E o PSS-1 começa com as questões da pré-história. Vamos lá, iniciando nossa correção. Primeira questão, que é o início do estudo dos nossos conteúdos do PSS-1, começa com pré-história. Temos uma questão aqui que parece simples, mas tem alguns detalhes que a gente tem que ficar atento para não cair na arapuca dos vestibulares, nas pegadinhas. E aí começa com o texto. Os estudos arqueológicos apontam que as primeiras atividades agrícolas se deram entre 12 mil anos e 10 mil anos atrás. Na região próxima ao Mar Morto, entende-se que o domínio da agricultura se deu de forma processual e que os homens e as mulheres foram aprimorando as técnicas de produção agrícola ao selecionar as melhores plantas para determinado solo. Por exemplo, esse processo possibilitou a transição da vida de caça e coleta nômade para o sedentarismo agrícola, possibilitando, inclusive, o aumento populacional em grande escala. O processo descrito no texto é chamado de, para os nossos alunos do PSS-1. Ficamos atentos aí para essas questões, por exemplo. O nosso texto já fala de pré-história. Olha só, nós temos aqui uns dados interessantes. A gente tem aqui, entre 12 mil e 10 mil anos. Está lá na pré-história. E aí, vamos lá para as nossas alternativas. Alternativa A. Perguntou ali, o processo descrito no texto é chamado de alternativa A. Feudalismo e sistema feudal, e aí está, destoa muito do nosso conteúdo, que nós já sublinhamos aqui, que nós estamos falando do período da pré-história, a primeira fase da nossa história da humanidade. Nós estamos lá entre 12 mil e 10 mil anos de Cristo, que é o processo onde vai acontecer a sedentarização do homem. Então, feudalismo está muito para frente, não é só depois que o Império Romano cair. Está certo? Então, alternativa A. Não condiz com o nosso texto. A alternativa B. Êxodo rural e fuga para as cidades. Naquele período da nossa história, na pré-história, ali por volta de 12 mil anos antes de Cristo, 10 mil antes de Cristo, o ser humano estava no processo, até 10 mil, que a partir de 10 mil ele vai começar a sedentarizar-se, vai começar a criar as primeiras aldeias. Então, a gente não tinha cidade. Então, está errada a alternativa B. Vamos para mais uma, professor? Diz ali. A C diz, monocultura e sistema de plantation. Nós estamos na pré-história. Na pré-história não tinha plantation. Nós vamos falar de plantation no Brasil Colônia, né? Na plantação da cana-de-açúcar, os alunos do PSS-1 viram isso só no PSS-2, né? Não tem plantation nesse período. Na letra D, diz ali, ó, revolução neolítica ou revolução agrícola. Essa questão nos leva, essa alternativa, a entender que, de acordo com o nosso texto, essa é a resposta certa. Por quê? A letra E, que é a última alternativa, diz, ó, rotação trienal de cultura ou agricultura transgênica, né? A agricultura transgênica, ó, isso é a coisa do século XX e XXI. Nós estamos lá antes de Cristo, né? Dez mil anos antes de Cristo. Então, na nossa análise, a resposta da questão 1 é a letra D. Revolução neolítica ou revolução agrícola. Por quê? Nesse período, necessário se faz que nós possamos destacar alguns pontos aqui. Para que vocês possam entender melhor os conceitos que definem esse período da nossa história. Que sai do paleolítico, né? E nós estamos no neolítico e depois tem idade dos metais. No neolítico, umas características que definem muito bem. Sedentarização do ser humano, domesticação das plantas e dos animais, invenção da roda, da carroça, a formação das primeiras aldeias. Tudo está ali naquele período. Por isso que é chamado de revolução neolítica, né? E a revolução agrícola. Na revolução agrícola, nós podemos definir alguns conceitos que são muito importantes para vocês, estudantes do PSS1. Por exemplo, com a revolução agrícola, a sedentarização do homem, a produção de alimentos, que ele deixa de ser só caçador e coletor, ele passa também a produzir alimentos para o seu sustento. O homem passou, essa dieta alimentar, com a inclusão na sua alimentação dos gêneros que ele passou a produzir, ele passou a viver mais e melhor naquele período da revolução agrícola e da revolução neolítica. E aí você tem uma longevidade do ser humano, você vai ter a formação das primeiras aldeias, você vai ter também ali, a gente vai ter aquele processo que nós vamos ter a separação, né? Você vai ter a segregação ali naquele período, nós vamos ter uma estratificação social. É nesse período, com a formação das primeiras aldeias, só para esclarecer para vocês e tornar mais claro o porquê da alternativa D, é que aqui vai se definir, por exemplo, o chefe religioso, o chefe político, vai se definir nesse contexto aqui, por volta de 10 mil anos para o período da Idade dos Metais. Então, não muito difícil a nossa primeira questão para os nossos alunos do Gabarita Vestibulando, do PSS1, uma primeira questão sobre pré-história, está aí, letra D, revolução neolítica ou revolução agrícola. Tranquilo? Podemos ir para mais uma. Segunda questão, vamos nós. A gente vai ter aqui, vamos para a segunda questão, está ali, virou, resposta está aqui bonitinho, nessa cor de lais aqui, letra D, a resposta da nossa questão de número 1. Questão 2. Na questão 2, nós saímos da pré-histórias, nós vamos para a Antiguidade Oriental, vamos falar do Antigo Egito. Quando você pegar as alternativas aqui, que falar de Grécia, de Mesopotâmia, você fique atento que o nosso texto está falando de Egito Antigo. Está lá, considere o seguinte trecho. A economia e sociedade no Egito Antigo, o Reino Antigo compreende as dinastias de 4 séculos antes de Cristo a 8 séculos desse período aí. Com o apogeu na primeira dinastia, época da construção de enormes sepulcros, as três grandes pirâmides de Giza, perto de Ménfis, pelos faraós Kuf, Kéops, dos gregos, Kánfra e Kéfren e Mekuara, Miquelinos. Os dois primeiros, em especial, levantaram monumentos de tal magnitude que supõe um sistema tanto político quanto econômico muito bem organizado. Ou seja, Antiguidade Oriental, Egito Antigo, uma das civilizações mais antigas, depois a gente fala de Mesopotâmia. O que vai perguntar para vocês com relação a esse texto, com essa série de nomes aí desses faraós? A partir do, é certo, acima e dos conhecimentos acerca das políticas e da economia do Egito faraônico e das antigas sociedades africanas, é correto afirmar? Vamos lá. Mundo Egito, Egito Antigo. Letra A. A escravidão era a base econômica do Antigo Egito e a construção de pirâmides e outras obras públicas dependiam do trabalho forçado. Vamos ver aqui, um exemplo. A gente vai ter aqui. Vamos lá. Olha só. A escravidão era a base econômica do Egito Antigo. Essa parte aqui, na alternativa A, está errada. Por quê, professor? Porque no Egito Antigo, a base do trabalho no Egito Antigo, o modo de produção do Egito, era o modo de produção asiático. O modo de produção asiático, ele era caracterizado pela servidão coletiva, não era escravidão, muito parecido, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E que vai dizer o quê? Que a servidão coletiva, ela se caracterizava pelo trabalho compulsório. Ou seja, você era obrigado a ir trabalhar para o faraó. Está certo? Então, você não tinha escravidão. Por quê, professor? Nós vamos ver mais adiante que a gente vai ter modo de produção escravista no mundo grego e romano. A gente vai ver isso lá. Aqui, o modo de produção no Egito era o modo de produção asiático. Vamos para a segunda alternativa. A alternativa B, sobre o nosso texto, diz Fácil de entender para aqueles que já fizeram todo o percurso dos conteúdos da pré-história ao final da Baixa Idade Média do conteúdo do PSS1. Por exemplo, no Egito Antigo, a gente tinha, e estão lá até hoje as pirâmides, o nome delas sempre foram pirâmides, daquelas construções faraônicas. O Ziggurat, que o texto cita aqui, Ziggurat, a gente vai ter na Mesopotâmia. Aqueles templos, que eram muito parecidos com a pirâmide, tinham pouca diferença, na Mesopotâmia são chamados de Ziggurat. No Egito, eles sempre foram mantidos o nome de pirâmide. Então, está errado, porque em nenhum momento eles foram chamados de Ziggurat, tiveram essa denominação. Então, letra A e B estão errada da questão número 12. Seguimos nós com o estudo do Egito Antigo. Letra alternativa C. Na sociedade egípcia, o faraó era o único proprietário de terra, e essa concentração econômica permitia o gasto em obras monumentais, como pirâmides e tempos. O erro, a letra C também é uma alternativa que está errada com relação à sociedade egípcia. Quando fala do papel do faraó. Porque o faraó, está aqui, o faraó era o único proprietário de terra. Lembrando aos nossos estudantes que no Egito Antigo, a terra era propriedade do Estado. O faraó era como se fosse o governador hoje que administra. Quando ele morria, o próximo continuava administrando, porque a propriedade era do Estado. Até que, por exemplo, no Egito, é bom que se fale aqui, para vocês entenderem melhor, não tinha propriedade privada. Tudo era propriedade do Estado. Por isso que o trabalho era compulsório. As pessoas trabalhavam para o Estado no sistema de servidão coletiva. Então, o faraó não era o único proprietário das terras do Egito. Então, errada a alternativa A, B e C, com relação ao nosso texto. Questão, item D. Alternativa D diz. Queridos vestibulandos, aqui também está errado a alternativa D. Por que não existiam essas ligações diplomáticas aqui entre as cidades e estados gregas? E as dinastias egípcias? Então, não tinha essa troca de informação, não tinha essa globalização que a gente tem hoje. Então, está errada, porque não existia esse contato entre os gregos e os egípcios para troca de informações, de arquitetônica, para construções que culminavam na construção dessas pirâmides. Então, professor, se nós já dissemos que da letra A, B está errada, só nos resta uma alternativa. Aqui a letra E, que diz. A estrutura econômica egípcia permitia a contratação de trabalhadores assalariados para atuarem em construções públicas com pirâmides e obras de irrigação. As obras de irrigação eram os canais, os diques, que hoje a gente chama de açude, que quando o rio Nilo enchia, as pessoas cavavam aqueles canais para levar água, para acumular, reservar água nos períodos de secas onde não tinha. E por que, professor? No Egito tinha trabalho assalariado? Esse trabalho assalariado que existia nessas grandes construções, na linguagem de hoje, era alguém que tinha uma especialização, tinha um conhecimento a mais para a construção. E esses eram, que não eram muitos, eram contratados pelo faraó para desempenhar esse trabalho como se fosse o mestre de obra, que ele tinha um diferencial para tocar aquela construção. Daí o porquê que a gente diz que o Egito tinha essa especificidade das figuras que recebiam trabalhadores assalariados, mas não era a grande massa que, diga-se aqui para que fique claro, eram poucas pessoas que acabavam assumindo a responsabilidade na construção daquelas obras que eram desenvolvidas, construídas pelo faraó. Está certa? Questão de número... Está aí a nossa questão de número... 2. Está ali. Aí a gente vai... Está aqui. Resposta, letra E, da nossa questão de número 2. Vamos para a terceira questão. Vamos ver de qual assunto ela vai tratar. Já falamos de pré-história e de Egito Antigo. Um passo adiante. Questão 3. Vamos lá. Saímos do mundo do egípcio e vamos a outro conteúdo. Diz ali, ó. A classe dirigente das grandes cidades conquistada era morta ou presa. Alguns reis de lugares menores se submetiam, contudo, só vencer as batalhas não bastava. Era preciso manter a ordem nos territórios conquistados, o que Amurabi fez brilhantemente. Mais do que um general. Ele era um administrador e um legislador, que legou à humanidade um dos mais antigos e importantes conjuntos de leis. Nós já falamos ali de Amurabi. Vocês estão vendo aqui que a gente já falou aqui de uma figura que é interessante nesse contexto, que é Amurabi. Cadê? Está aqui Amurabi. Não esqueça. Se nós estamos falando de Amurabi, nós estamos falando dos primeiros povos que habitaram, que formaram a sociedade mesopotâmica. Que a gente vai ter ali os sumérios, acários, amoritas, caldeios, cretenses, finícios, peças, os hebreus, assírios. São esses os povos da mesopotâmia. E aqui nós estamos falando do Amurabi, que o Amurabi vai ser, na verdade, o sexto rei da dinastia dos sumérios, o primeiro povo do império mesopotâmico. Nós já saímos do Egito e estamos na mesopotâmia. Adiante. Aí diz ali, a respeito do conjunto de leis mencionada no texto, depreende-se que aplicava a aplicação da lei, que ele menciona no texto, Amurabi, como que a lei era aplicada na mesopotâmia, quem ela favorecia, como funcionava. Então vamos lá para aqui o que o Amurabi produziu sobre a legislação, que existe até hoje, está ali, a humanidade e que está aí até, a gente tem esse norte até hoje. Letra A, vamos à alternativa A. Diz ali, uma justiça baseada nas heranças culturais relegadas pelo Império Romano, por isso era muito comum a condenação à morte. Queridos estudantes, a alternativa A está errada. Muito fácil de entender. Por que o erro da alternativa A? Quando ele menciona aqui Império Romano, aqui, falou de Império Romano, nesse período do Código de Amurabi, que o rei era Amurabi, o Império Romano nem existia naquele período. A história de Roma é mais ou menos mil anos antes de Cristo, começa ali com aquela parte lendária, e por volta de 759 começa com a monarquia, que vem até 509, que é a primeira parte da história de Roma. Monarquia, República e Império. Então, distor aqui na letra A, porque o Império Romano nem existia. Isso aqui é por volta de 1700 antes de Cristo, que foi o reinado do Amurabi, na sociedade sumérica. Então, errada a alternativa A. Alternativa B. Diz, Uma justiça seletiva, visto que membros das classes dirigentes não partilhavam das mesmas penas que pessoas socialmente inferiorizadas. A última palavra, inferiorizadas. Socialmente, pessoas socialmente inferiorizadas. Pode destacar para vocês. Pelo que diz o Código de Amurabi, pelo que a gente estuda, dá a entender que a nossa resposta certa aqui é a letra B. Mas, professor, pode ter uma outra muito parecida, né? Pode. Então, nós vamos em busca dela. Então, a gente já fica aqui de sobreaviso que a nossa resposta pode ser o B. Vamos para a letra C, em que é que a gente vai filtrar aqui. Alternativa C diz, As penas com base na lei de Italião configurando uma representação perfeita da aplicação da igualdade social na Mesopotâmia. Aplicação perfeita da igualdade social. Aqui está errado. Sabe por quê, senhores estudantes, queridos estudantes? Porque a lei de Italião, o Código de Amurabi, a lei de Italião dizia que a pena variava de acordo com a função, com a condição social do infrator. É algo muito parecido com o que acontece hoje, né? Se o sujeito comete um crime, se ele tem dinheiro, ele não passa muito tempo na cadeira. Se ele é pobre, ele apodrece na cadeira. Então, está aqui, ó. Errada a alternativa C. Vamos para a alternativa D. O direito conceutudinário baseado na tradição oral que vigorava fortemente na cultura mesopotâmica. Aqui está errado a letra D pelo seguinte, ó. O direito conceutudinário, aqui colocado, que era baseado na tradição oral, isso era uma prática do direito romano. Não era na Mesopotâmia. Porque a base do direito é romano, não é mesopotâmico. O início do direito, por exemplo. O direito, por que era chamado de direito conceutudinário? Porque ele não estava escrito. Não estava escrito. E era oral. Então, era diferente. Porque no caso da lei de Italião, ela estava escrita. Tinha lá, ela tinha duzentos e poucos artigos. Entendeu? Então, estava escrito. Direito, não. Esse aqui era romano, porque era falado. Não estava escrito em lugar nenhum. Vocês sabiam que existia, mas não estava escrito. Por isso que era chamado de conceutudinário. Então, errado. Alternativa. É, diz, ó. Uma fundamentação teórica baseada no direito grego, visto que os babilônicos foram muito influenciados pela cultura clássica. E aí, está muito errado. Primeiro, errado pela questão do direito grego, porque a base do direito é romano, e influenciado pela cultura clássica. O período clássico da história da Grécia, queridos alunos, é por volta de 400 anos antes de Cristo. Dali, né? É quando Sócrates nasce em 399 antes de Cristo. E aí você tem aquele período da história clássica. Quer dizer que esse período aqui, ó, dos babilônicos, aqui do período sumério, está lá quase 2 mil anos antes de Cristo, né? Ou seja, uma média de 1.500 anos para trás, esse período aqui. Está certo? Esses reinados aqui. Então, a gente tem aqui o nosso, ó. Vamos adiante. Corrigindo. Vamos lá. Nossa questão terceira. Está lá. Correto. Letra B. Tá? Uma justiça seletiva, porque priorizava os ricos, né? Se você tinha dinheiro, você tinha amparo da lei. Se você não tinha, você estava fadado à prisão quase perpétua. Então, está aí. Sobre a Mesopotâmia, letra B. A lei de Italião, né? O famoso Código de Amurabi, que é desse período, que a lei de Italião é fundamentada no Código de Amurabi. Está certo? Então, está aí. Vamos para a questão 4. O nosso período está ali. Leia o trecho abaixo. Ao apoiar-se politicamente nas massas populares, em favor dos quais tomava diversas medidas, a tirania promoveu a configuração do Demos como força política mais estruturada do que o fará até então. Ela significou, assim, a destruição não dos aristocratas, mas da sociedade e do regime aristocrático, mais ou menos exclusivo. Sobre a democracia ateniense, assinale a alternativa incorreta. Outra coisa que eu preciso chamar a atenção dos nossos vestibulandos aqui, do gabarito vestibulando. Ficai-vos atentos com esse termo, o incorreto, né? Porque nós temos em mente sempre a intuição de buscar a resposta certa quando a gente lê o texto da questão. Mas aqui está procurando para a gente, está pedindo para marcar a questão incorreta. E nós temos as alternativas. Da letra A à letra E, dessas aí, quatro estão certas e uma é incorreta com relação à democracia na Grécia Antiga. E aí vamos lá. O ostracismo foi uma medida que visava proteger a democracia exilado por dez anos àqueles que ameaçavam essa alternativa A estar correta. O ostracismo é uma das características da última fase da história da Grécia, que é o helenismo. É o período helenístico e é onde você vai ter o ostracismo e aí era utilizado para esse fim daqui da letra A. Está correto. Letra B. O conceito de cidadania não englobava a maioria da população em Atenas, uma vez que excluía as mulheres, os metecos e os escravos. É outro conceito, outra alternativa que está correta, que a gente tem aqui. Englobava a população de Atenas, uma vez que excluía as mulheres, os metecos, as mulheres não votavam, as mulheres não votavam, os metecos eram os estrangeiros, que também não tinham direito à cidadania, não podiam votar, e os escravos, como sempre, ficavam de fora desse processo. Alternativa B. Está correta. Nós estamos à procura da alternativa incorreta. Alternativa C. A participação política era exclusiva para homens ateniense, desde que fosse proprietário de terra e escravo. senhoras e senhores estudantes, senhoras e senhores estudantes, essa é a alternativa que vai estar incorreta aqui, que ele está dizendo que era para homens ateniense, aqui está certo, que a democracia era para os ateniense natos, mas quando ele fala aqui que eles fossem proprietários de terra e de escravo, está errado, porque não era condição para exercer a cidadania na Grécia Antiga, ser proprietário de terra e escravo, porque a cidadania não era a censitária, então está incorreta essa alternativa aqui, que não tinha como parâmetro essa análise de que você tinha que ser proprietário de terras e escravo para poder exercer a cidadania. Professor, e a letra D? Está lá. A democracia ateniense era do tipo direta, ou seja, os cidadãos tinham o direito de participar diretamente das decisões políticas, cidadãos, os do sexo masculino, está certo? E o último, que era a alternativa é, que vai falar, a isonomia, isocracia e a isegoria garantiam a igualdade dos cidadãos atenienses no exercício da participação política, não é? Está correto. A isonomia vai tratar da igualdade entre as pessoas de participação. A isegoria vai tratar do direito, por exemplo, de que o representante do povo, lá na apela, que a apela era a assembleia dos gregos, ele vai ter o direito de fala. E a isocracia vai falar de que é o sistema político que todo cidadão tem o direito de se expressar em igualdade. Está certo? Então, está certo esses itens aí. Errado na nossa questão 4. Está incorreta a alternativa C. O que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Seguindo, vamos lá. Alternativa C. Está aqui. Correto. Alternativa C. Vamos para a quinta questão do nosso gabarito vestibulando do PSS 1. Está ali. Quinta questão nos leva a ler o excerto a seguir que trata da expansão do cristianismo. Democracia, nós estávamos falando da sociedade grega, período clássico, quando surgiu a democracia, criada por uma figura chamada de Clístenes, que, por ironia do destino, era um tirano o Clístenes. Mas criou a democracia, embora fosse para uma parcela reduzida da sociedade. Vamos ter agora. Vamos para o mundo romano. Vamos falar do cristianismo, muito presente nas questões dos vestibulares. E ali está. Nos seus primeiros templos, a igreja parecia envolvida numa contradição que, no entanto, se revelaria a base do seu poder na Idade Média. Ao negar diversos aspectos da civilização romana, ela criava condições de aproximação com os germanos. Ao preservar vários outros elementos da romanidade, consolidava seu papel no seio da nossa população, da população do império. Desta maneira, a igreja podia vir, pode vir a ser o ponto de encontro entre aqueles povos nascidos nos quadros do império romano. A igreja ia, aos poucos, preenchendo os vazios deixados por ele. que a igreja passava a ser herdeira natural do império romano. Está aí o texto. Um tanto quanto um pouco extenso, mas é bom para vocês ir treinando a compreensão dos fatos históricos do período romano. Porque se a gente encontrar uma questão dessa natureza na nossa prova do vestibular, a gente já está preparado para isso. O objetivo do nosso trabalho aqui é isso. Preparar-os para lidar com questões dessa natureza. E aí, pergunto aos senhores, assinale a alternativa que não condiz com a ascensão e com a afirmação do cristianismo na igreja cristã. E aí, vamos lá. Então, nós vamos ter qual é o nosso foco aqui? Nós estamos perguntando. Aquela que não condiz com a ascensão. Então, vamos lá. Letra A. Vai dizer ali A queda do império romano foi motivada pela perseguição aos cristãos. Seguindo. Cujas crenças colocavam-se com o respeito religioso dos romanos pelos seus imperadores que eram considerados como os deuses. Senhoras e senhores, pelo texto que nós temos ali, se aqui está falando que o fim, a queda do império romano está motivada com as perseguições religiosas aos cristãos, já dá para a gente entender pelos nossos conhecimentos que a alternativa, essa alternativa não condiz com o texto que nós temos ali, a questão do cristianismo. Pode até ser que a gente tenha uma outra, né, professor, que se pareça com essa questão em alguns detalhes. Mas, a princípio, a gente deixa sobre suspeita aqui a letra A, que é aquela que os elementos constituintes da pergunta não condizem com a queda do império romano. letra B, tá lá, a ascensão do cristianismo em Roma foi lenta. No início, os cristãos foram perseguidos e somente no século IV, no reinado do imperador Constantino, a igreja cristã pôde atuar livremente. Essa questão está correta. Alternativa B está correta. Por quê? A ascensão do cristianismo está aqui, aqui é século, aqui foi, por exemplo, em século IV, 313, por exemplo. O Constantino fez um documento chamado de Edito de Milão. Com o Edito de Milão em 313, os cristãos que eram perseguidos passaram a ter direito ao culto, aqui no período. Então, a perseguição terminou. Então, está correto. Alternativa C Na transição entre a Idade Antiga e a Idade Média, as massas miseráveis convertiam-se ao cristianismo, pois esperavam que Cristo, ao retornar ao mundo, os livrasse da opressão. É outra questão que está correta com relação ao texto e à ascensão da igreja do cristianismo no Império Romano. Letra C. Mais uma, vamos lá. O D diz, O poder da igreja cristã na sociedade medieval era decorrente da forte centralização do governo eclesiástico sediado em Roma em face à pulverização do poder político dos senhores feudais, leigos e da consequente sujeição destes ao clero romano. É outra questão que está correta a letra D, porque na Idade Média você tinha uma sociedade trinitária. ou você tinha no ápice da pirâmide o clero, os nobres e os vassalos. Por isso que ele vai dizer aqui que os senhores feudais eram sujeitos, consequentemente, eram submetidos à sujeição da igreja, que é aqui o termo, sujeição da igreja, que a igreja era a primeira instituição na Idade Média, nessa transição do mundo antigo para o mundo feudal. A alternativa é, última alternativa em análise da nossa questão sobre o Império Romano diz, que a igreja cristã desempenhou o papel fundamental na sociedade feudal, não só por ser grande proprietária de terras, mas também por ter moldado toda a concepção de mundo que permeava diversas camadas sociais. Na Idade Média, senhoras e senhores estudantes, a igreja católica tinha influência na sua vida, na vida das pessoas da época, na vida econômica, social, política e social. a igreja se emitia o cristianismo na sua vida em todos os aspectos. Além de que a igreja na Idade Média detinha o monopólio do conhecimento, o saber sistematizado só se dava através da igreja na sua grande maioria. Só na Baixa Idade Média, a partir de Tomás de Aquino, é que a questão do ensino começa a se abrir para outras pessoas que não são da igreja com o processo chamado escolástica. está bom? Então, como nós havíamos colocado aqui no início, a questão que está errada aqui na 5, a alternativa que não condiz é a alternativa, vamos lá, alternativa A. A queda do Império Romano foi motivada pela perseguição aos cristãos. Não foi pela perseguição aos cristãos. A queda do Império Romano foi motivada pela escassez de mão de obra, porque o Império Romano eles invadiam muitos territórios, pegavam as pessoas para ser escravo e no final da metade do Império Romano para o final, essas invasões vão diminuindo e, consequentemente, a mão de obra que eles traziam para atuar na agricultura no Império Romano foi se escasseando e uma das causas da queda do Império Romano, uma delas, que é a primeira, foi a escassez de mão de obra que o escravo era um prisioneiro de guerra nesse período aqui. Não esqueça que aqui, assim como na Grécia, a mão de obra era escravista. Então, o que levou o fim foi o fim das invasões, a diminuição da mão de obra e não a perseguição aos cristãos. Está certo? Então, vamos para a última questão da nossa série do Gabarita Vestibulando dos nossos queridos alunos do PSS1, do nosso Acadêmico News. Vamos lá. Diz ali, leia o trecho abaixo, os séculos XIV e XV na Europa Ocidental foram palco de acontecimentos que apontam marcar o colapso da ordem medieval. É o caso da crise do papado, da guerra dos 100 anos, das crises alimentares, da peste, entre outros. Até pouco tempo, os historiadores costumavam utilizar expressões como outono da idade média ou ainda crise do sistema feudal para designar o conjunto desses acontecimentos. Nós saímos do Império Romano e viemos para uma questão na Baixa Idade Média, que é a nossa última questão. Então, nós vamos ter sobre os séculos XIV e XV na Europa Ocidental a sinália alternativa correta, mas, diferentemente da questão anterior, que nós estávamos buscando a questão que não condizia com o contexto de ascensão do cristianismo, aqui nós vamos buscar a questão correta na Baixa Idade Média. Vamos lá. Letra A. A grande fome, fenômeno que teve seu início no final do século XV, foi motivada por uma forte queda da produção agrícola em todo o Ocidente Europeu, em razão, especialmente, das ações políticas e econômicas de Carlos Magno à época no Império Carolíngio. Senhoras e senhores, vamos detalhar aqui o que nós temos de erros aqui na nossa primeira alternativa. Na alternativa A, quando ele diz aqui que a fome começou no final do século XV, que é os anos 1400, aí já está errado, porque a crise do século XIV, da Europa, é do século XIV, não do XV, ela começa na metade do século XIV, vai se acentuando, então já tem um erro aqui. E um outro erro da alternativa A é quando ele menciona o Carlos Magno do Império Carolíngio. Império Carolíngio. O Carlos Magno foi lá no século VIII, não é para o IX ali, que é o Império Carolíngio, não é aqui no século XIV. Então está errada a alternativa A por esses detalhes. Vamos para a alternativa B da nossa última questão. O B diz, A peste chegou ao ocidente europeu aproximadamente a partir de 1347, aqui é século XIV, lembra aqui, é século XIV, não XV, aqui é XIV, estima-se que tenha perecido de um terço a metade da população do continente. De modo geral, as cidades, pela densidade populacional e pelas precárias condições de higiene sofreram mais do que o campo. Leva-nos a entender que a resposta da nossa alternativa sobre esse período da crise do século XIV é a alternativa B, porque na alternativa B ele fala que ali mais ou menos um terço ou a metade da população da Europa morreu, que a Europa tinha cerca de 70 milhões de pessoas naquele tempo e 25 milhões desse povo morrer todinho com a peste negra e a gente vai ver as outras questões se tem algo que parece com a alternativa B. Vamos lá, já vimos que o A está errado, vamos para a letra C. A letra C nos leva a entender o seguinte, o conflito a que chamamos de Guerra dos Cem Anos foi na verdade uma série de guerras que opuseram Inglaterra e Alemanha no período entre 1337 a 1453. A razão deste longo e penoso conflito foi a disputa por colônias de exploração nas recém-descobertas regiões da América e África. Essa questão tem uns erros grotescos. Por exemplo, a Guerra dos Cem Anos não foi entre Inglaterra e Alemanha, a Guerra dos Cem Anos foi entre Inglaterra e França e não Inglaterra e Alemanha. Como aqui diz, Inglaterra e Alemanha. Foi Inglaterra e França que aí entra aquela história da Joana d'Arc que você já conhece. Então vamos lá. Então, errado e outro erro aqui que ele vai falar aqui das descobertas da região da África. O ponto que você pode usar aqui porque a Guerra dos Cem Anos aqui tem um dado que está certo que o período foi esse que são 116 anos de 1337 para 1453 são 116. Mas foi entre Inglaterra e França e não Inglaterra e Alemanha. O erro está ali. Tá bom? Então, tira fora. Vamos a mais uma. Penúltima. Letra D diz Houve uma grande crise do papado ao longo dos séculos 14 e 15 o que os historiadores denominam cisma papal. A igreja a igreja católica enfraquecida diante da reforma protestante perdeu muito da sua autoridade. Consequência disso surgiu surgiu em Constantinopla a igreja ortodoxa. Senhores queridos vestibulandos aqui está errado. Vem aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui no século 14 e 15 e a igreja ortodoxa ela vai ser resultado do cisma do oriente que aconteceu no século 11 em 1054. Foi quando a igreja de Roma na verdade a igreja de Constantinopla onde hoje é Istambul na Turquia eles racharam com a igreja de Roma que tinha sido criada pelo Império Romano lá no século 5 passou a ter seus destinos próprios e abandonaram a igreja do papado romano. Então não é desse período a igreja ortodoxa é lá do século 11 1054 que é o famoso cisma do oriente que é a separação não esqueça disso. Então alternativa aqui está errado por essas questões e a letra E diz a despeito da existência de greves de graves problemas sociais a Europa Ocidental não presenciou no período do século 14 e 15 qualquer movimento revoltoso aqui já está errado não presenciou não presenciou qualquer movimento nesse período que ele vai dizer que não presenciou no período do século 14 e 15 qualquer movimento revoltoso aqui teve uma série de revoltas camponesas urbanas e rurais que são o epicentro da crise do feudalismo que vai levar a decadência do feudalismo são as crises e aqui está dizendo o contrário que a Europa não presenciou nenhum movimento dessa natureza ainda diz mais ali de origem camponesa todos na época até até mesmo os mais pobres tinham pleno acesso à educação e à participação nos governos regionais e aí está tudo errado porque naquele tempo o pobre não tinha participação em governos e muito menos educação porque a educação era muito restrita aos domínios da igreja católica está certo? então aqui a gente tem vamos lá a nossa questão só confirmando a nossa sexta e última questão do gabarita vestibulando do PSS1 está lá A alternativa correta alternativa B a peste chegou ao ocidente europeu aproximadamente nesse período e aí a metade do povo morreu população de modo que as cidades na época tem até um filme que eu sugiro que vocês tiverem tempo assistindo chama-se Morte Negra você vê que cidades com 5 6 mil habitantes por exemplo aqueles povoados ficavam só os animais as pessoas morriam tudo lá mostra muito bem isso está certo? chama-se Morte Negra o filme sobre esse período que quase dizimou a população da Europa e aí senhores muito obrigado aos nossos alunos estudantes do nosso acadêmico news do gabarita vestibulando do PSS1 eu espero que essas questões venham tirar aí as dúvidas dos senhores para que vocês possam obter o sucesso desejado na prova de vocês do PSS1 no final do ano acho que lá por volta de metade de novembro um abraço a todos fique com Deus que vocês Obrigado.